E aí galera, tudo bem? É o Ricardo Corrêa trazendo mais uma dica para quem trabalha com antenas coletivas e residenciais. Dê uma olhada aqui, isso daqui é um filtro, esse filtro é ligado na antena. Em série dele você tem esta caixinha, que de um lado está escrito antena, então tem um capo coaxial que vai ligado até esse filtro, e esse outro lado é ligado no receptor, no amplificador, na TV. E aqui você tem uma fonte que é ligada na rede elétrica, bivolt automático. Esse conjuntinho aqui é chamado de booster, é um booster compacto, muito utilizado e muito bom. Se vocês poderem adquirir, recomendo. Este modelo aqui que eu estava em mãos é da ProEletronik. Bom, mas hoje o que eu quero dizer para os senhores a respeito do booster é como escolher no mercado o booster que vocês encontram de 40 dB e 26 dB sem ter o medidor de campo. Sabendo que o medidor ele te dá um valor preciso, mas muitos instaladores não tem porquê, por conta do próprio custo desse equipamento. E hoje eu quero mostrar para os senhores uma forma prática, não tão precisa, mas que ajuda muito a escolher qual o equipamento correto. Olha só algumas advertências que podem acontecer quando você compra o equipamento e ele acaba não servindo para o seu objetivo. Você chegou lá na instalação, Ah, eu vou comprar um booster de 40 dB porque está ruim, o sinal está congelando, aí você vai e coloca o de 40 dB, piora a imagem. Pode ter ocorrido que esse booster tem excesso de potência, então você acabou saturando o sinal que estava entrando nele. Em outra ocasião você pode comprar um booster de 26 dB e colocar e não melhorar em nada a imagem, por quê? Porque acabou faltando potência. O booster ele aumenta a relação sinal-ruído, ele além de potencializar o sinal, ele segreda, ele tira a questão dos ruídos de imagem que ele acaba causando problema de congelamento, travamento. E como que a gente vai escolher então? Primeiro passo, eu recomendo para os senhores que tenham na maleta, como instrumento de trabalho, um booster de 40 dB, tenham uma tomada blindada de 16 dB e uma carga casada. Então é este conjuntinho que vocês têm que ter na bolsa. Chegamos lá na instalação, você foi lá, colocou o seu receptor, viu que a qualidade da imagem está ruim e precisa colocar um booster. Você vai pegar lá na sua maleta este de 40 dB e vai colocar. Se a imagem ficar ok, pronto, você já sabe que é só ir lá na loja e comprar um booster de 40 dB que vai resolver. Agora, se a imagem ficar ruim, possivelmente você está com excesso de sinal. E aí que entram os outros dois componentes na cena. Olha só o que vocês vão fazer. Aqui tem o nosso quadro, que eu sempre apresento. Então, neste quadro aqui, eu fiz um desenho, o croquis, de como vocês devem fazer o teste a partir do momento que o booster de 40 dB não serve. Então você tem a antena de UHF, você tem o amplificador de 40 dB, em série, você vai ligar a sua tomada brindada, o TAP de 16 dB. A entrada dele, na saída do amplificador, do booster. O outro lado, você vai ligar na carga casada, para não entrar ruído. E do outro lado, na saída TAP, você vai ligar no receptor na televisão. Olha, fiz isso daqui, o sinal ficou bom. Pronto. Quer dizer que vocês precisam utilizar um booster de 26 dB, e não de 40 dB. Explica melhor, Ricardo. Olha só. Na situação de 40 dB, entra o sinal de 100, ele amplifica 40, então vira 100 e 40 dB. Quando você coloca esse TAP desta forma de configuração, o sinal que está entrando aqui, será acoplado para a saída com menos 16. Então, 140 menos 16, você vai ter 124 dB entrando para o receptor. Mas ainda não entendi por que é o booster de 26 dB. Olha só. Se aqui fosse um booster de 26 dB, imaginemos que eu não tenha esse conjunto. Se fosse um booster de 26 dB, 100 mais 26, você teria quanto na saída? 100 e 26. Correto? Bom, se você está usando um booster de 40 e está extraindo 16, você vai ter aqui 124 dB. São 2 dB a menos, mas isso a gente pode deixar para a tolerância, não tem problema. Pelo menos você já consegue ter uma ideia segura de que ou o booster de 40 dB há de funcionar, ou o D26 dB, que é o correto a ser utilizado. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Dê um like aí para a gente e até a próxima.